Oh, no sé si, please give me some licencia Oh, no sé si, please give me some licencia Oh, no sé si, please give me some licencia Oh, no sé si, please give me some licencia Tipo cão, tá me insulta, tá me insulta porque Me deixa, me deixa ficar, eu não sou estranho Call it, call it for your boss Say your boyfriend está aqui If you don't want it, I will call it Oh, hello baby, your body got this body in me Sai do barulho, ouve me, eu tô aqui fora Oh, my belly be me, don't play with me, my heart be me Don't touch you, my body be me, I will be there for you Oh, no sé si, please give me some licencia Please give me some licencia Oh, no sé si, please give me some licencia Oh, no sé si, please give me some licencia Oh, no sé si, please give me some licencia Tu a saber que você está gostando da tua chefe Mas fica só saber que ele é minha bebê Fica a gerir teu ciúme, deixa-me entrar, oh homem Aceita só ele, vem ficar feio se eu lhe ligar Esse teu homem tá me travar, não me deixa entrar, me detesta Não me quer ver nessa tua festa, não, não Oh, my man, leave me, don't play with you, my heart of in me Don't touch your mind, back of in me, I will be there for you Oh, no, sissy, please give me some licensi 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 Yeah! Yeah! Oh, no, sissy!